Então, este produto, quando nós detectamos que o paciente está com um problema de disfunção sexual, ou bip, ou impotência, ou ejaculação precoce, e por sinal, a causa desta dificuldade patológica tem sido o aparelho digestivo, ou seja, problemas de evacuação, ou problemas como hemorroidas, ou problemas como febre artifoide constante, então, isto aqui nós adicionamos na sua receita. Há produtos aqui exclusivos da Clínica Saúde para Todos, exclusivos, e o estoque está a ficar vazio. Há produtos exclusivos, mas de salientar que esta medicação só bebe se for indicado por mim ou por outro doutor lá na Clínica Saúde para Todos. É uma medicação que vai lhe ajudar a carregar as baterias. Para você que tem tido dificuldade de ereção, isto vai lhe ajudar bastante a não cometer mais erro, vai lhe ajudar bastante a devolver o sorriso para a sua mulher, e vai poder lhe ajudar bastante para ver a sua mulher a varrer o quintal cedo, tá? É como se fosse uma papa de soja, nós chamamos de multivitamina, e nós sabemos que ela ajuda bastante para casos de pacientes que não só sofrem de má nutrição, estou a falar de pessoas que querem ficar grandão, hein? Pessoas que gostam malhar, e por vezes querem malhar, e é pequenito. Então isso é uma papa muito boa e muito rica, e ajuda bastante para você que é magro, mas também melhora o libido, estou a falar da atividade sexual, problemas de gonorreia, problemas de infecções urinárias crônicas, a própria próstata do homem, muito bom, lipshamer ajuda bastante para esta situação. Sim, sim, doutor, tem muito bonito aqui nas imagens, né? Temos, 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 Negrão, não me atrapalha. Ouvinte, boa tarde, boa noite já, 18 horas e 30 minutos na rádio, estou com o doutor Rubem na sua rádio ouvinte, o doutor Rubem está aqui para falar-nos sobre saúde, bem-estar, e também para então ajudar-nos a entender o motivo pelo qual nós temos certas, padecemos de certas doenças, mais do que isso, ele traz aqui a solução para também certas doenças. Tem o seu quinto, o seu arsenal, tenho muito gosto em recebê-lo novamente aqui na rádio ouvinte, mesmo, esteve desaparecido da rádio, mas teve que voltar, porque ele precisa falar aqui, para que podemos, para que possamos então saber sobre coisas que acontecem conosco, tá? E doutor Rubem está aqui para isso, exatamente. Doutor Rubem, muito obrigado pela sua presença na rádio ouvinte, tenho muito gosto em ter-te aqui novamente. Negrão, boa noite. E desde já então agradecer, não é, pelo retorno cá na rádio, e dizer que a casa está bonita, não é? Obrigado. A casa está bonita. Obrigado, doutor. Eu tenho esses designs aqui bonitinhos, não é? Obrigado, meu doutor. Sei que daqui a nada também o proprietário desse design vai poder passar, está bonito. Quem sabe se eu chamo também para a minha casa, então. Está bonito. Faz tempo que eu já não passo por aqui. Não sei se fiz um ano, não, né? Não, não fizeste um ano. Não fiz um ano. Nós nem havíamos de deixar que isso acontecesse. Faz tempo, as ocupações, o dever nos chama, não é? Nós agora passamos de uma clínica, já não somos um consultório médico. E, por sinal, eventualmente, há situações patológicas, não é? Há situações patológicas, então, que obrigam-nos a estar mais tempo lá na clínica, porque disse que uma casa sem o pai, por vezes, não consegue andar em condições. Ok. Então, necessariamente, nós temos aquela obrigação para poder estar lá todos os dias, para, então, ajudar, não é? E, como não só, estamos ali mais ligados com outras situações, porque estamos a terminar também outras especialidades. E, por sinal, não há como, estudo, trabalho, rádio, televisão, é algo muito pesado. Família e voizinhos. Por vezes, então, distanciamos um pouquinho de tais mídias, porque também trazem polêmica. É verdade, concordo plenamente. Já falaste da tua clínica, e eu gostava de saber, então, rapidamente, o que é que, geralmente, os seus pacientes, quando vão à sua procura na clínica, qual é a situação que eles mais reportam? Na verdade, a nossa clínica Saúde para Todos é uma clínica que tem o foco da reprodução humana. Nós respondemos pela reprodução. E, por sinal, para pessoas que talvez tenham alguma dúvida ou querem saber mais coisas, querem entender, porque eu não vou estar aqui a falar muito sobre essa situação da clínica, mas eu poderia editar a página, que é a minha página oficial do Facebook, que é o Saúde para Todos, com o Dr. Rubem e Mateus. Não é Saúde para Todos, com o Dr. Rubem e Mateus. Esta é a página oficial do Facebook. Lá há testemunhos de pacientes que, eventualmente, sofreram de problemas sérios, como prostatite, HBP, que, por sinal, é a hipertrofia benignida da próstata, como ainda outros problemas de atrofia peniana. Estamos a falar, praticamente, da diminuição do pênis, como também outras dificuldades, como nas disfunções sexuais, encontrando a própria impotência, ejaculação precoce. Há situações como também a ausência do libido sexual, que é a ausência do prazer, como não só também aquilo que, eventualmente, nós incluímos numa impotência, que é aquilo que é a ausência da ereção. Ok. É possível aumentar o pênis? Na verdade, isso será um assunto que eu vou falar depois, de mostrar aqui algumas indicações. Mas, normalmente, quando há diminuição do pênis, devemos saber qual é a causa. Se entendermos a causa, podemos ajudar, sim. Ou seja, eu tenho um pênis, como dizem, uma baga, assim, com um certo volume. Diminui? Normalmente. Há situações patológicas que podem fazer com que o indivíduo tenha uma atrofia peniana. Se puder, vamos poder depois falar aqui sobre esse assunto. Porque hoje o que nos trouxe é bipes sexuais. Bipes sexuais, sim. É o tema do nosso encontro hoje. Bipes sexuais, primeiramente, porque nós, os homens, temos sido muito infelizes. Infelizes no que concerne a uma atividade sexual. Ok, mas bipes sexuais é o que, só para nós entendermos? Eu vou explicar antes de falar de bipes. Está a fugir muito, doutor? Não, antes de falar de bipes, eu quero fazer entender. Ok. Porque há quem pode se perguntar, mas isso mulher também pode ter? Não, isto é para homem. Ok. Normalmente, quando estamos a falar de homem, estamos a falar da reprodução masculina, o aparelho reprodutório. E, por sinal, este aparelho reprodutório masculino, ela tem a responsabilidade em formações de gametas, estou a falar, espermatozoide, a partir dos testículos. E, neste processo de formação, automaticamente, eles vão surgindo, vão passar dos espermatozoides para o epidídimo. Epídimo, que é um canal que armazena os espermatozoides, mas também dá a purificação dos espermatozoides. E, eventualmente, em função dos ductos diferentes, ou canais diferentes, eles vão mandar até a próstata, que, por sinal, é um canal que, por intermédio do potencial de hidrogênio alcalino, ou um pH alcalino, automaticamente, os espermatozoides ao encontrar, ou em contato com o orifício vaginal, não possa ocorrer aquilo que é o processo da própria morte espermática, em função da acidez que apresenta. E, para já, falando de BIPs, nós estamos a falar daquilo que é uma ejaculação precoce. O que é que acontece? BIP é ejaculação precoce. BIP é ejaculação precoce. Exatamente. Vamos supor que eu estou a ligar para o negrão, e o negrão atende o telefone, e eu desligo o telefone na cara. Fico irritado. Perfeitamente. Imagina, se tu estás irritado por eu desligar o telefone, imagina agora você por cima de uma garota, aquele movimento vai e vem, ou ao subir a descida, você começa a ter aquela dificuldade. Tu penetrou em meio de cinco minutos, ou seja, ao sentir a temperatura do orifício vaginal, automaticamente, o que é que ocorre? Ejaculação. Precoce. O indivíduo ejaculou. E, por vezes, quando ejacula, perde a ereção, que também é um sinal ou uma outra situação mais séria, quer dizer que ejaculou, perdeu a ereção, já está com dois problemas ali. Além da ejaculação precoce, já está acompanhando uma disfunção erétil, aquilo que é a incapacidade de manter a ereção perante a uma atividade sexual. Boa que tocou nisso, porque eu também gostava de entender. Não é normal o homem, depois de ejacular, perder a ereção? Não é normal? Ou é normal isso? É assim, devemos saber qual é o tempo. Mas é por novo a ereção? Eu falei, dentro dos cinco minutos de uma atividade sexual, é anormal. É anormal. Mas por quê? É aquelas pessoas que dizem... Não, porque o homem, quando ejacula, se calhar perde o desejo, a tesão. É assim, é aquelas pessoas que dizem assim, o líquido pré-ejaculatório, que por senão é um líquido quando a pessoa está no processo da excitação, automaticamente vem sem um líquido, que seja para limpar a uretra. E por sinal, na saída daquele líquido, aquilo não pode perder a ereção. Mas há aquelas pessoas que perdem a ereção quando estão perante a esta situação, ou seja, quando estão na saída do líquido pré-ejaculatório. E por sinal, quando ocorrer tal dificuldade de se lembrar que existem várias causas, e quanto a isto, já não é normal se perder a ereção. Mas há aquelas situações que o indivíduo diz assim, o doutor, eu tenho uma atividade sexual 30 minutos. Eu posso estar nos 30 minutos a penetrar, como também já tive, aquilo que são as preliminares. Isso chega a ser normal se perder a ereção. Mas como há aquelas situações, eu falo sempre, porque a questão relacionada à atividade sexual é cérebro. Se o cérebro não tiver em condições, claramente que o indivíduo vai ter muitos problemas. Mas além do cérebro, que estamos a falar já das causas psíquicas, há ainda outras situações patológicas que podem causar, como as doenças cardiovasculares, nos incluímos as questões como as diabetes, incluímos as questões das hipertensões arteriais, aquilo que são as doenças do coração, como os bombardamentos fortes ou alterados da própria circulação sanguínea. E por sinal, a cardiopatia. São problemas que eventualmente já podem originar com que o indivíduo tenha tal dificuldade. Primeiro porque a tendência é ter formações de radicais livres no sangue. E quando há radicais livres no sangue, o indivíduo já está com intoxicação sanguínea. E quando há intoxicação sanguínea, não há como este indivíduo ter uma boa ereção. Primeiro porque lá no orifício penial, nós temos dois corpos, cavernosos e o corpo esponjoso. O corpo cavernoso tem aquela função para enregar o sangue. Mas como ocorre essa enregação? Por intermédio dos batimentos cardíacos, quando o coração vai criar palpites para oferecer a grande circulação, automaticamente o cérebro já trabalha em função da diáfise, em função do próprio hipotálamo que vai dar a secreção para que haja bons hormônios sexuais. E por sinal, quando eventualmente causar tais situações, ali por intermédio da próstata, se a próstata também não tiver problema, este indivíduo pode ter uma boa ereção. Ou seja, pode ocorrer o processo da boa ereguição sanguínea em função dos próprios corpos cavernosos. Doutor, quero só apanhar uma deixa rápida para não ir muito distante antes de falarmos dos medicamentos que aqui traz. E aquele homem que depois da ejaculação continua ereto e no mesmo segundo quer avançar de novo? É normal, mas o que acontece? Eu vou tentar explicar aqui, possivelmente, tentar entender, não é? Para que haja relações sexuais, existem fases. E por vezes o que ocorre? Nós como homens não queremos cumprir tais fases. E não cumprindo as fases é ali onde vai ocorrer essas situações. Porque se o indivíduo quer penetrar novamente é porque a mulher não está satisfeita, percebe? Mas o que vai ocorrer? A primeira fase de uma atividade sexual é o estímulo. E esse estímulo era por surgir, por ouvir alguma coisa, ver alguma coisa. Mas depois do estímulo, a mulher como o homem fica excitado. Quer dizer que dentro da excitação, ali surge uma outra situação, em que o homem já está ereto. Enquanto o homem não notar que a mulher esteja lubrificada, não pode ocorrer a penetração. Quer dizer que depois da ereção do homem, ele vai ter que ir excitando ainda, vai ter que ir estimulando a sua parceira, se não esteja lubrificada. Após notar que há lubrificação, ali vai ocorrer um processo, que é a penetração. Só que em muitos casos, nos casos de bips ou ejaculação precoce, o indivíduo por vezes só em carícias ou em beijos já ejaculou. E quando ejaculou, perde logo a ereção. Vou dar um exemplo prático. Quando, para quem conduz muito esta via da estrada número 100, normalmente, ali na estrada número 100, estou a falar dessa via para Benguela, Luluban, Gonamibir. Automaticamente, nesta via, nós temos ali o sumber. Tem ali um 15%. Se o carro tiver problema da caixa de velocidade, automaticamente, recuar, ou seja, ao subir a descida, o carro recua como se fosse uma atividade sexual. Quando o indivíduo não prepara em condições da mulher, vai falhar. Quando falei da excitação do homem, da lubrificação da mulher, após isto, o homem vai querer penetrar. E tudo bem, porque já está preparada para que haja penetração. Após a penetração, ela surge uma outra coisa, que é a famosa ejaculação. A ejaculação surge para o homem, como também para a mulher. A mulher ejacula, mas há quem diz não, não é? A mulher ejacula. Há mulher que diz assim. Por exemplo, há um paciente que quer ver e falar, doutor, eu nunca senti esta sensação. Nunca vi quase nada da minha parte. Mas ejacula como? Atende o orgasmo, não é? O homem ejacula, a mulher ejacula. Depois desta ejaculação, vem o orgasmo. Ok. Quer dizer que depois do orgasmo... Qual a diferença do orgasmo e da ejaculação para a mulher? A diferença é que a mulher, na ejaculação, ela goza, não é? Aquele líquido que vai saindo. Há aquela mulher que você nota, como se fosse tamijar. Mas há aquela outra mulher que... Isso é ejaculação? Isso é ejaculação da mulher. Mas há pessoas que dizem que não existe, não. É ejaculação da mulher. Como o homem também ejacula, mas para a mulher ejacular, não é algo tão fácil, na verdade. Ok. Não é algo tão fácil, quer dizer que... Há mulher, ou seja, o homem tem que ser muito, mas muito bom e muito experiente, concedente a isto. Para a mulher ejacular? E não é fácil. Quer dizer que exige trabalho. Ok. E para que haja estas tal situações, deve cumprir o espaço que eu disse. Quer dizer que depois de cumprir esses parâmetros, você vai acertar. Mas se já tem um problema, não adianta só cumprir. Quer dizer que o ideal é chegar até a clínica. Fazer um tratamento, ou seja, procurar saber o que está na base da sua ejaculação precoce. Quer dizer, eu posso fazer um esforço como homem, a mulher não está a ejacular, não está a atingir o orgasmo, mas afinal são questões que deve procurar o doutor e por isso o doutor está aqui para mostrar aqui algumas coisas. Esta aqui, na verdade, é um farelo integral, é um produto que por sinal é encontrado, está aqui o logotipo, não é? A clínica saúde para todos. E por sinal este é tipo... É tipo comida de pomba. Exatamente. Mas na verdade este é um produto. O que é que acontece? Nós falamos que o aparelho digestivo é a fonte da doença. E normalmente, por vezes hoje em dia, as pessoas não têm o costume nem de consumir comidas como fibra ou riqueza em fibra, nem consumir os arroz integrais por vez e o arroz integral está caro. Mostra bem mesmo lá. O arroz integral está caro. Então este produto, quando nós detectamos que o paciente está com um problema de disfunção sexual ou bip, ou impotência, ou ejaculação precoce, e por sinal, a causa desta dificuldade patológica tem sido o aparelho digestivo, ou seja, problemas de evacuação, ou problemas como hemorroidas, ou problemas como febre artifoide constante. Então, isto aqui nós adicionamos na sua receita para que o indivíduo passe a usar para que facilite o processo digestivo. Este aqui que é o farelo integral. Isso. E este aqui? Tem um outro, não é? Este aqui é... É como se fosse uma papa de soja. Nós chamamos de multivitamina. E nós sabemos que... Qual é o aceite, meu doutor? Ele ajuda bastante para casos de pacientes que não só sofrem de má nutrição, estou a falar de pessoas que querem ficar grandão, hein? Pessoas que gostam malhar e por vezes querem malhar. Ah, isso ajuda? E é pequenito. Isso é uma papa muito boa e muito rica. Sempre frede, maculeiro. Muito rica mesmo. E ajuda bastante para você que é magro, mas também melhora o libido. Estou a falar da atividade sexual. Isso. Mas... Eu não vou falar de muitas coisas, mas tem aqui o outro. Este produto aqui. Este é o Limp Shamer. Qual é o efeito? Limp Shamer. Limp Shamer. Alguém reagiu quando fiz. Limp Shamer. Alguém já usa isso. Alguém aí. É o meu colega. Qual é o efeito? Eu quero ainda saber. O Limp Shamer é uma medicação, conforme vocês vejam aqui, tem desenho de muitas bactérias, não é? Muitas bactérias que estão ali. E por sinal, esta medicação, pessoas que sofrem de... Sífilis. Ou seja, quando o teu VDRL dá positivo, esta medicação ajuda bastante. Sífilis. Fala assim. Problemas de gonorreia. Problemas de infecções urinárias crônicas. Problemas de fe... Sabe, a própria próstata do homem. Muito bom. Limp Shamer ajuda bastante para esta tal situação. Sim, sim. Doutor, tem muito bonito aqui nas imagens. Mas continuamos. Temos, temos... Negrão, não me atrapalha. Desculpa. Tem aqui o outro. Este aqui é o Lickopênio. Tem desenhos de tomate aqui. Vocês vejam. Na verdade, o Lickopênio, nós encontramos em abundância... É, confuso. É tomate. Nós encontramos em abundância, não só no tomate maduro, mas também na melacia podemos encontrar. Mas é um suplemento que nós, principalmente, quando recebemos pacientes que têm problemas mas de disfunções sexuais. E, por sinal, as causas desses pacientes e dessa disfunção é a questão da próstata. Este medicamento, este suplemento nos auxilia bastante para tratar tais problemas. Mas é aquilo que eu digo sempre. Na verdade, para tratar esses assuntos, a clínica de saúde tem como sim. Porque nós temos ali um aparelho de relacionamento magnético, última geração, e temos também o laboratório, que, por sinal, é lá no laboratório, onde acontece a história, não é? Porque se nós não recebemos diagnósticos credíveis, não temos a capacidade para tratar pacientes. Então, depois de entendermos que o indivíduo está sofrendo um problema da próstata, na sua receita nunca vai poder faltar o licopênio. Exatamente. Doutor, temos mais dois minutinhos aí para pronunciar. Eu só quero ter aqui um produto que chamou a minha atenção. Eu vou mostrar este aqui. Este. Eu já falei do V8 aqui uma vez, mas não vou falar mais. Não fale mais, já fala desse. Qual é o jeito? Tem um design bonito, não é? É o design que chamou a atenção. É. Vejam bem em casa. Uma mulher, um senhor e uma senhora. Eu, por vezes, não gosto muito de mostrar medicações, porque os pacientes gostam, por vezes, ser curioso em querer ir procurar em qualquer sítio. Há produtos aqui exclusivos da Clínica Saúde para Todos. Exclusivo. E o estoque está a ficar vazio, não é? Há produtos exclusivos, mas de salientar que esta medicação só bebe se for indicado por mim ou por outro doutor lá na Clínica Saúde para Todos. É uma medicação que vai lhe ajudar a carregar as baterias. para você que tem tido dificuldade de ereção, isto vai lhe ajudar bastante a não cometer mais erro, vai lhe ajudar bastante a devolver o sorriso para a sua mulher e vai poder lhe ajudar bastante para ver a sua mulher a varrer o quintal cedo. Quer dizer que ajuda bastante no que concerne a ereção. A varrer, sim, aquela varrer, como a mulher varre mesmo. Como eu falei aqui, que é o ginseng. Já para finalizar, doutor. O ginseng também que é muito bom para a qualidade espermática, quer dizer que para homens que têm infertilidade masculina e, por sinal, a causa hormonal, ela ajuda bastante a recuperar os hormônios, mas também ajuda a você que também sofre de uma disfunção, uma ejaculação precoce, isso também vai lhe ajudar bastante. Se eu quero falar mais de alguma coisa, por favor, que tem a ver com o coração, algo sério. Normalmente, há pessoas que sofrem de problemas de coração e querem tratar de disfunções sexuais. Isto não pode faltar. Estou a falar aqui do... Estou a ver aí a imagem de alho, doutor. Exatamente, ela vai ajudar bastante. Para pessoas que sofrem de imunidade, pessoas que sofrem de despeneia, pessoas que sofrem de baixo nível de peso, isso é um ômega 3 responsável também para tratamento dessas situações. Para quem sofre de baço, problemas respiratórios sérios, digestivos também, ele ajuda bastante. Como também falei aqui, para o coração, porque ele é um antibiótico muito, mas muito indicado para essas situações. E, na verdade, sei que existem outras pessoas que carecem de ajuda, não é? Eu falo sempre que, por vezes, o paciente, se eu não procuro o médico, está frustrado, está cansado. Primeiro porque o paciente, ele ouve o programa, vê alguma coisa e, epá, ele tem aquela expectativa de estar bem, mas, por vezes, com aquele receio de que não estará bem a situação. Então, é a situação que vai ocorrendo. Mas a Clínica Saúde para Todos está aqui ao seu dispor. Contato. Para poder ajudar. Vai poder ligar e marcar a sua consulta. Nós estamos na Vila de Viana, rua principal da bomba desmortelada. Se você não ver uma placa com a minha cara, com o meu rosto bonitinho, não é a minha clínica. A minha clínica tem o meu rosto. Não é a Clínica Saúde para Todos. E vai poder ligar e marcar a sua consulta para o 935-90-12-56. Repito. 935-90-12-56. Pode também ligar para o móvel seu, que é o 996-14-53-50. 996-14-53-50. Conta Facebook, Saúde para Todos, com o Dr. Rubem Matheus. WhatsApp, 941-2707-09. 941-2707-09. Eu te puto de apresentar um programa de amor, doutor. Da forma que tu adianta os números. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Obrigado, galera. Dr. Rubem passou aqui na Rádio 20. Muito obrigado pela partilha. Muito obrigado pelo momento Saúde para Todos. Obrigado a vós. Que a saúde na sua clínica esteja de boa. E está acertamente. Por isso é que você voltou aqui para reforçar isso. e está tudo dito certo, doutor Rubem? Exatamente. Obrigado por tê-lo aqui. Obrigado, Vint, por tê-lo também do outro lado. Foi mais uma entrevista com o Dr. Rubem. Saúde para Todos, aprendemos. E vamos cuidar-se da nossa saúde. E vamos recorrer aos produtos que o Dr. Rubem aqui indicou. Aqui ele já conseguiu alguns clientes. Já há quem usa. Há quem vai usar. Eu, pelo menos, estou de boa. Mas quando precisava usar, acredito que Deus não vai permitir que eu chegue até o ponto de usar. Não que esteja. Não que esteja. Mas se eu tiver que recorrer a isso é porque eu preciso de ter uma saúde melhor. Mas eu tenho boa saúde, sim. Técnica de seleção musical. Seu programa Milton Júnior. Ferreira de Verde nas Imagens. Paulo Negrão no microfone. Boa tarde. Boa tarde.